Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vou arrumar as coisas para irmos para a Figueira da Foz. Hoje vai a minha mãe e o Fox. O Fox também vai. Há dois anos atrás, quando estava a discutir o terceiro e quarto lugar, tive uma queda grave. Lesionei-me no joelho. Estive desde setembro até março sem andar de bicicleta. Ia andar a pé, só comecei a andar sem a ajuda das muletas em janeiro. Por isso foi uma coisa bem grave. E pronto, vou arrumar aqui as protecções, a bicicleta, as ferramentas e vou para lá. Aaaaai... Ai... Meu joelho... Ai, meu joelho... Calma, calma. Descanta aí, Lucas. Já cheguei à prova, já estou aqui com o Cunha mais novo. Estamos aqui a ver já a partida, o gate. Isto para nós pilotos da União, este gate, vai ser uma confusão porque não estamos habituados a isto. Isto depois ainda vai ser mais difícil, é encaixar para mandar aquele triplo. Não sei se dá para mandar a triplo ou só a duplo, mas vamos fazer umas descidas e já experimentamos. Vamos lá. Quer que você estareia? Ei, ei! Isso é isso, Pedro! Olhe, isso é isso, não é? Isso é isso, cara! Liga foi muito mais difícil! O que eu quero é isso. Vai, faz aí o contato. Um, dois, três. Oi. Já fiz quatro descidas de treinos. Vim agora meter a plataforma. Aconteceu misto ao sapato. Vou usar uns grandes. Agora com a plataforma. Já tenho ali outros sapatos novos. Que já vêm numa encomenda e não os abri. Não tenho. Tenho tempo agora. Agora vou continuar a treinar. Estão praticamente acabados. Estão agora só a tirar umas fotos. Falta o Derto na linha do Derto. Pessoal. Cunha acabou de cair. Foi ali encontrar a cena da meta. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos lá. Está a ver por dentro. Já estou em casa, acabei por correr o resto da tarde com os pedais de plataforma. Estes sapatos ficaram mesmo prontos para ir para o lixo. Eu já os tinha para ir há 6, 7 anos. Estes aqui da 510, também os tenho para ir a 4, 5 anos. Também abriram todos completamente. Interessante, recebimos uma encomenda. Os novos 510. Estes são de encaixe. Eu acho que também dá para andar com plataforma, mas é preferencial andar em caixa. E depois comprei aqui uns Crank Brothers. Não usei Crank Brothers, tenho usado sempre Shimano. Vamos lá ver se me adapta isto. E pronto, vou agora tomar banho. Começar a passar as coisas para o computador, os vídeos, as fotos. E é isso. Até amanhã. Já cheguei à prova. Isto hoje chegou um bocadito cedo demais. O tempo também não está a ajudar. Está um bocado novelado. Estou aqui a ler o manual de instruções dos pedais novos. Para ver se consigo meter isto como deve ser. Ainda não os vou usar hoje porque isto tem muitas afinações. Tenho medo de ficar muito preso e de não conseguir depois encaixar e desencaixar bem. E para o gate também convém ir com os pedais de plataforma. Vou esperar que chegue o resto do pessoal para começar a treinar. Foda-se. Está uma merda. Está lá espera. Foda-se. 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 Foda-se o guia. Foda-se. Vou mudar o guia. Foda-se. Dá aí a chave do carro. O que é que aconteceu? Estraguei o guia. A tua mãe me mandou uma mensagem que tem lá a peça. Não sei. Todas putas que pariu. Partiu mesmo. Estou lá? Agora azar. Agora, o que é que é isso? O que? O que é que é isso? É aqui. Ele está praticamente lá no minho. Mas não dá para andar? Não. Fiz agora uma descida de treinos, estraguei aqui o guia, a corrente saltou. Vou ver se consigo arranjar isto, senão vou ter que andar assim, mas a corrente vai saltar. Consegui arranjar isto mais ou menos, meti aqui fita cola e cola Super 3. Isto está largo, mais certo é cair e partir, mas pronto. Vou ver se consigo fazer pelo menos uma boa qualificação e do resto é tentar fazer pelo menos um hit. Consegui passar. Vamos lá! Lava lava! Lava lava! Vamos agora ver a da bucha. Uma espinha com as chorices. Não sei como é que aquela plataforma é. Vou agora descer. Fiquei em oitavo. Fiquei em oitavo. Vou ter uma reuniãozinha. E depois vou descer. Já estamos aí para cima. O Cunha é ali o primeiro a partir. Entretanto. Já perdi aqui a peça do guia da corrente. Aquilo saiu logo na primeira descida. E pronto. Vamos agora ao primeiro hito. São as minhas bikes. Vamos lá ver como é que isto corre. Bota! 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 Eu estava ontem ela. Não sei. Não te esquecer. Não... Bota! Ganhei o primeiro hito, duas vitórias, estou no segundo hito, perdi agora a primeira, vamos lá ver se agora na pista mais rápida consigo ir para trás. Vamos lá! Boa! Meu querido! Está bem! Já acabei, ainda consegui empatar, mas ele competeu o tempo mais rápido na qualificação, escolheu a pista dentro, que é a mais rápida, por isso ele ganhou-me, nem tive hipótese, vou agora filmar o pessoal e depois vou embora. O Cunha ficou em segundo lugar na categoria dele, categoria junior, e pronto, parabéns a ele! O que é? 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 É só a boca, caralho! Já descimos a última, mas agora só mandar mais uns saltos para as fotos, para os filmes. Este é o pessoal agora que já acabou a fase a puxar, para pedalar quero agora é curtir os saltos. Passando a categoria rainha desta prova. Já estou a ir para casa, este ano correu melhor, não me alejei. Parti o prato pedaleiro, mas há mais pratos pedaleiros, de saúde é que é mais complicado. E pronto, vou agora para casa, tenho que mandar vir um prato pedaleiro. Na altura que vocês vão ver este bloco, provavelmente, eu já fui a Espanha, vou para o próximo fim de semana, lá a Pinilha. Vou lá com o pessoal do mar, com o João de Bois. Agora temos aqui uma situação, que o meu carro está na reserva, isto até torres novas, que é quando eu vou, é 73km, o carro dá para 71km. É bom que entretanto, haja uma bomba de gasolina, porque se não, ficamos a pé, tem que vir o reboque. E pronto, subscrevam o canal, deixem like, ou dislike, como o Pedro diz, sigam-me no Instagram, subscrevam e até já. E aí